Hoje, Tupi Paulista completa 80 anos. Quero agradecer e parabenizar toda a nossa população. Funcionários públicos, agricultores, empresários, profissionais liberais, poderes executivo, legislativo e judiciário. Todos que ao longo desses anos, trabalharam, lutaram e construíram a nossa linda cidade. Em breve, com a esperança de dias melhores renovada, estaremos confraternizando e nos abraçando novamente. Preparamos uma linda homenagem dos 80 anos de história da nossa querida Tupi Paulista. Tupi Paulista, 80 anos. Há 80 anos, no dia 28 de agosto de 1941, nascia a nossa querida Tupi Paulista. A realização de um sonho do bravo tupiense de nome Lélio de Toledo Pisa e Almeida. Tupi, Gracianópolis. Tupi Paulista, tantos nomes já recebeu. Tantas histórias já escreveu que chego a perder de vista. Já foi terra do gado, terra do café, de pioneiros ousados e homens de muita fé. Com o trabalho incansável desses homens visionários, cresceu ao longo dos tempos, evoluiu e expandiu. Graças a esses homens que dela não desistiu. Nos seus 80 anos, ainda se faz tão jovem, mas o calendário está sempre a assoprar. Assim, tudo o que aqui hoje fazemos, nessa terra que vivemos, aqui sempre ficará. Ficam as lembranças que nunca somem, as escolas que estudamos, amizades que conquistamos, todos os bancos que sentamos. São eternos momentos de nostalgia, guardados na memória, de 80 anos de história que jamais se apagaria. Agora suas ruas são como veias, que levam ao coração, fazendo a integração da nossa cidade inteira. Jamais será esquecida. Caminhando pelos bairros, visitando aqui e ali, chegando até o centro, uma alegria vem de dentro, desse canto onde nasci. Alguns aqui não nasceram, não tiveram esse privilégio, mas a cidade os acolheu e hoje já são daqui. Encontraram sua profissão ou a sua vocação e não pensam em partir. Um centro de região que une cidades vizinhas, sempre de braços abertos, em forma de rodovias. Todo ano é premiada pela boa educação, formando adultos e jovens que continuam sua evolução. Referência em saúde, atendimento e bem-estar. Medicando a quem precisa, sem distinção ou negar. Várias praças a contemplam, oferecendo paz e lazer. Em todo o bairro, um cantinho que melhora o seu viver. Aconchegante e acolhedora. A quem procura um teto, tem aqui um ombro amigo, que traz você pra perto. Que orgulho de ser tupiense. Povo batalhador, povo ordeiro. Hoje, grito ao mundo inteiro, sou desse chão. Sou da terra raiz. Sou a relva, sou o campo. E aqui sempre serei feliz. Parabéns, Tupi Paulista, pelos seus 80 anos. Parabéns, população tupiense.